Rubem, Rubem, Rubem. O que é que se passa? Porquê que estás com essas trombas? Porquê? Ainda perguntas? Hoje começa o raio da escola. Eu odeio aquilo, pai. Eu até fico triste contigo, Rubem. Sempre a reclamar, sempre a reclamar, sempre a reclamar. Só sabes reclamar. Tu quando chegares à minha idade, tu vais ver o que é bom, patoça. Tu quando chegares à minha idade, tu vais recorrer todos os dias às 7 da manhã para ir trabalhar para aquela fábrica de chinelos de merda que eu ando. Tu vais ver o que é bom. Quem me dera andar nas aulas, quem me dera. Aquele cheiro a pânico do bar. Aquele toque ao intervalo e toda a gente a sair. E toda a gente ali ao mundo. E a mexer na mochila. A abrir a mochila, a roubar um estojo. Andar à pera no intervalo. Pera no intervalo. É que eu gostava. Ai, que saudades, pai. Tu não sabes dar valor a nada, Rubem. Só menos tu, olha, podes andar lá na escola a ver aquelas moças. É pá. Sabe aquelas moças? Moças da tua idade? Moças boas, não é? Tens de tudo. Tens gordas, feias, mas mesmo boas, não é? Dá sempre aquelas gajas as melhores da escola. Eu não. Eu só apanho casadas, divorciadas lá no trabalho. Se eu falar para uma, elas dizem logo que estou a fazer assédio sexual. Eu nem posso olhar para uma que é logo assédio sexual. Ai, Rubem, tu tens uma vida tão boa e tu estás sempre a reclamar. Tu não tens contas para pagar. Tu não tens a luz para pagar. Tu não tens a renda para pagar. É, é, o gajo para pagar. Usámos gajo em casa, não usámos? Não pagas nada disso. Nem o seguro do .RS. E andas atrás no carro. Não andas? E eu é que tenho que preocupar com tudo, pá. Tu só tens que gerir os 3 euros que te dou. Será que estouras em gomas? Ou será que compras tabaco com os teus amigos? Ou pensares que eu não sei que tu fumas, hã? Esse cheiro a tabaco que tu vens. Tu estás na idade de aproveitar a vida, pá. Eu com a tua idade só pensava em dar umas esticadinhas. Não é? Arranjar um franguinho para depois das aulas. Não é? Que preocupações é que tu tens, pá? Eu, se, eu, este, hã, hã, não é? Eu quero chegar a casa, quero dar uma esticada. Já nem tenho força, nem energia, não é? Do trabalho. Aliás, mesmo que eu quisesse, a tua mãe já está virada para o lado a sonar que nem uma lontra. Dá valor à vida, pá. É que eu não entendo como é que te passa pela cabeça porque estás a reclamar. Não é? Só estás com os teus amigos o dia todo. Todos, estás ali, olha, na escola, na sala, vejo os teus amigos, falas. Professor manda calar, mas vocês continuam a falar. Vocês brincam, vão para o intervalo, jogar à bola. Jogar à bola de graça. Eu tenho que pagar três euros e meio para jogar uma hora com os meus amigos que são gordos. Nem um passo sabem fazer, pá. Já viste a minha vida? Podes-te divertir, fazer as neiras que... Ora, o que é que te acontece? Umas faltas disciplinares. Hã? A professora diz, ele está caladinho, Rubén. A mim, estou logo despedido se fizer as neiras. Ou, bom, sou preso. Acho que posso andar aí na rua a tocar a campainha de uma pessoa e começar a correr. Não posso fazer nada disso. Oh, Rubén, tu chegas a casa e não tens de te preocupar com nada da vida. Tu chegas a casa e o que é que fazes? O TPC, o edifício, o TPC, o iu, uma fichinha, um exercício. E eu não. Eu tenho que pensar como é que eu vou alimentar esta família. Como é que eu vou pagar o seguro do carro? Como é que eu vou arranjar a torneira que eu estraguei? Como é que eu vou fazer pintar a casa nova? Como é que eu vou pagar o seguro? Como é que eu vou ajudar a minha mãe? Como é que eu vou pagar a multa? Como é que eu vou criar tanta preocupação da vida? Não é? Tu não. Jogas no TPC, o quê? Vais jogar um PCzinho, bate-se uma punhetazinha e vais dormir. Essa é a preocupação da tua vida. Ainda reclamas em ir para as aulas. E já que tu tens de estar lá nas aulas, ao menos está atento. És obrigado a ir às aulas, não és? Estás atento que se é menos, tens de estudar em casa. Aproveita o tempo que és obrigado a estar lá dentro. Oba, se torna. E aproveita e olha e olhas para os cursos das tuas colegas de turma. Agora elas vão ao quadro. Que eu sei que eu também invasio isso. Elas vão ao quadro e olhas para o cozinho delas. E passas assim o tempo. Ok? Aprende Rubem. Tu aprende. Porque tu tens um mundo cheio de oportunidades pela frente. Tu podes ser o que quiseres. Tu podes ser um engenheiro, um médico, um tóxico independente. Não é? E eu? Eu trabalho na fábrica de chinelos, pá. Para te dar tudo. Estás aí a reclamar. Mas olha, eu queria... Só eu queria andar na escola e o meu pai tirou-me da escola. Para ir andar aí a apanhar cebolas no campo. Passava os meus dias a apanhar cebolas. Quanto os outros já não ia aprender. Como é que eu depois passei para o quarto ano? Que eu sabia o hino. Ah, heróis da terra. Valentes e mortais. Peças que eu ando aqui a dormir. Sou-te inteligente. Teu pai é inteligente, Rubem. Tu de onde é que tiras essas ideias? É daqueles youtubers que andam-nos aí a ver na internet. Ah, com essa camisola, este é que persegui. É esses. Eles metem-te merda nos miolos. E aqueles que andam aí... Eu me travesbito. Ou veja que eles cantam. Eles cantam músicas. É dizer que a escola é uma merda. Mas o que é isso? E que mundo é que vivemos? Ah, a escola é bom. Aprender é a coisa mais valiosa deste mundo. Dá valor à vida, Rubem. Se tivesses minha vida, tu não te queixavas assim. Está bem, oh pai. Mas tens essa vida porque queres? Ah, sim. Então a tua vida é uma merda porque quiseste. Eu nunca escolhi ir às aulas. Mas eu vou. Eu vou que ao menos vejo a peita das gaijas novas. Ah, tchau. Realmente escolhi uma vida de merda. Podia não ter feito este filho, não é? Cagava na minha mulher. E ela vai aí a curtir. E ver uns cusbons. Safale. Hoje vou comer a célia do Departamento de Recursos Humanos. Vai ser mesmo isso.